E aí, meu consagra, eu sou o Hetz, e sejam muito bem-vindos a mais um Compiladão de Memes. Ih, molecada, eu finalmente acabei de ler Chainsaw Man. Puta merda. Pô, fiquei tristão, hein? Quer dizer, acabar de ler eu não acabei, né? Porque tá lançando ainda. Mas eu acabei a primeira parte. Fala aí nos comentários se você já leu Chainsaw Man. E o que é que você achou também? Sem dar spoiler, hein? Agora é só aguardar a segunda temporada. É isso. Gostado do vídeo? Deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo comigo. E é nóis. Você não vai acreditar. Tenho duas novidades. Fala aí. Perdi a virgindade. Que bom, maninho. Qual a outra? Sua irmã também. Agora quero só ver a Thais Carla e dizer que não tem roupas do tamanho dela. Filho nasce. Mãe. Ai, que lindo. Pai. Mãe, você pode me levar pra ver o Homem-Formiga 3 no meu aniversário? Você vai fazer 20 anos. Já devia estar trabalhando. Namorada, a streamer aparece e beija ela. O cara que dou 20 mil reais pra streamer, achando que tava rolando alguma coisa entre eles. Uma pedalada e você viaja 33 anos pro futuro. Eu não trabalho quando percebo que fiquei no mesmo lugar por horas e digo a mesma coisa pra todos os clientes. Talvez eu seja um NPC? Jogador brasileiro dá uma pedalada. Clubes Europeus. Qual o significado da vida? Meu pau. Acertou, a vida é bem curta. Quando eu tô me zoando, é aquele camarada que tem tatuado um neon com uma bússola e mais alta. Qualquer pessoa que passou de ano em 2020. Rainley. Fale. Fale quem é. Eu sou Deadpool. Não brinca comigo. A sua voz é igual a do Lanterna Verde. Pela boca, demolidor. Só queria uma namorada. É pedir demais? Sem moto, sem namorada. Não pediu uma namorada, não. Mulheres. Amigo, vamos pro banheiro comigo? Bora! Homens. Amigo, vamos olhar no banheiro comigo? Eu saí da prova de química depois de dizer que CS é Counter Strike. Patrulha Canina, quando a missão deles é salvar reféns do Afeganistão, ao invés de pequenos animais estúpidos. A primeira coisa é que mil pessoas cegas vêm. O senhor gostaria de assinar nosso serviço gratuitamente? Ah, eu vou querer. Onde eu assino... Você ativou minha carta, Amadilha? Agora insira os números do seu cartão de crédito. Tenha atitude, jovem. O Nosco funciona sempre. Meus pais brigando na sala, prestes a se divorciar. E o hino reiniciar o Wi-Fi. Games. Cosplay. Live Action. Você já parou pra pensar que o CER é um portal entre os números positivos e negativos? Eis que os alienígenas chegam no Brasil. Nós viemos em paz. Passa a nave. Meus ideais comunistas saindo de mim quando eu tô vencendo a partida no banco imobiliário. Quando eu conto uma ótima piada e a psicóloga enfeite-ri, faz-se anotar algo na sua caderneta. Vai! Pessoal. Tudo bem. Paciente. Tudo bem, você. Psicólogo. Que susto. Você acredita em Deus? Sim. E aliens? Não. Por quê? Porque eu nunca vi um. Grávida. Meu bebê é tão fofo. Bebê no ultrassom. Esqueci de abastecer. Uber. Reloto de avião. E um hino da spoiler de The Last of Us pro meu amigo que não conhece o jogo. Nossa, esse vilão é muito FTP. A infância do infeliz. Oi, eu sou o Goku. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever o 10 anos de assagem. Seu cachorro-morte? Não, mas ele te julga. Crê, milhões de galáxias. E agora? Tenho que fiscalizar. Quem faz tatuagem? Criança de 9 anos aparece após usar creme que rejuvenesce 10 anos. Isso. Foi roubado, mano. Ô, louco, meu mano. E o que levaram? Eles falaram. Ô, celular, ô c**o. Como você tá falando comigo? Ah, depois eu te explico. Quantos arquivos de out do WhatsApp ficam salvos junto com as músicas? Você acredita, negão? Que até hoje eu não boto fé com você de algum, véi. Você acredita que eu tô te falando, véi? Não é possível uma lasca de nego dessa. Eu não aguento mais trabalhar sem parar. Isso tá acabando comigo. Eu não trabalho. Acho que tô grata. O WhatsApp informa. O usuário não utiliza mais esse serviço em troca de mensagens instantâneas. Deixa de ser ridículo. Eu sei que é você. Escreveu serviço com S. Seu imbecil. Seja homem. Informamos também que estamos apresentando erros ortográficos em nosso sistema. O miserável é um je... Boa noite. Vou querer uma pizza de calabresa bem caprichada, por favor. Sim, você vai querer alguma coisa pra beber? Não fiz suco. Vendo salgados. Ontem foi meu aniversário e ninguém veio. Dinheiro não traz felicidade. Tô triste em Dubai. Iu. Parou, não quero mais brincar. Meu cachorro. Policial. Habilitação em documentos do carro. Iu andando com o carro roubado. Tá em casa? Tô. Tô aí. Iu. Finalmente, minha vida tá entrando nos trilhos. Os trilhos. Como é seu carro? É vermelho com cavalo. Ferrari. Quando pedem pra você treinar um novo funcionário. Aqui. Você pode dormir sem serviço pelas câmeras. Que isso? Quem é? Eu consolando meu amigo depois de ter traído a namorada pela vigésima vez seguida. Todos falhamos. Todos erramos. É o que nos torna humanos. Tenso. Eu. Fui contando todos os problemas da vida dele. Ué. Não era pro Pedro estar aqui? Sim. Mas não vou ficar correndo atrás. Meu horóscopo disse que se ele me amasse viria atrás de mim. Cara, não funciona assim. Você tem que buscar seu filho na escola. Ajuda. Precisamos de um médico. Eu sou o cirurgião plástico. É. Pelo menos morreu bonito. Piada. Pensa uma piada só que é contada por uma mulher. Homem depois de cortar o cabelo. Quando eu olho no espelho. Olha esses lábios carnudos. Olha esse olho. Esse sorriso. Não tem como me achar feio, cara. O Rodilindo tá na frente dela. Ela tem tudo pra... Pô, bate uma foto. Oi, tudo bem. Converte. Quer que eu falar inglês eu faço. Brasileiro de 16 anos faz sua embaixadinha. Real Madrid. Dê uma barba a um personagem de games. E deixe ele muito mais tops. Sim, pavrão. Quando você não conhece a sua grandeza. Qualquer um te diminui. Você tem facilidade de fazer amizade? Sim. Quanto? Mas tu tá tenso né, parça? Não é? O carro que tá atrás de você. Tudo bem se você leu errado. Eu queria isso também. Quando eu tô contando a história que acabei de inventar. E alguém diz que se lembra. Eu olhando o celular de manhã. E vendo que ele não carregou durante a noite. Essa é uma armadura ridícula. E o que há de errado com ela? Não há nada. Exceto o fato de que essa armadura não protege nenhum ataque mais ridícula e significante no meio da batalha. Isso é ridículo. Nós usamos a mesma armadura com os mesmos status. Nossas armaduras deviam ser iguais. Deveria gostar de ter a mesma batalha. Adorei. Vem aí no comentário fixado. Ali no próximo vídeo. Tá bem no like. Se você fizer isso. Eu vou te... Opa, meu Gossai. Essa parte não tava no roteiro não. E nem essa música também. Se inscreve. Tchau.